Fala galera, seja muito bem-vindos ao canal Coffetag, por aqui Leonardo, sejam muito bem-vindos ao nosso curso de programação C++ aí, tranquilo, espero que estejam tudo bem com vocês, tá ok? E vamos dar sequência aqui a nossa parte onde estamos trabalhando aí como programação orientado a objetos aí, tranquilo? E hoje a gente vai ver um pouquinho aí galera, de como que funciona aí, pra gente trabalhar aí como destrutores aí de objetos, beleza? Então a gente já viu como que funciona uma classe, como que funciona atributos, métodos, como que a gente cria um objeto aí, beleza? A gente já viu sobrecarga de construtores, tá ok? E agora, e hoje a gente vai ver um pouco aí sobre destruidores de objetos. Então vamos lá pra nossa videoaula sem enrolação, tranquilo? Então galera, como de costume aí, a gente já vai começar aí a criar, a criar a nossa classe, beleza? Pra diferenciar um pouquinho, galera, a gente sempre criou todas as nossas videoaulas aí, a gente sempre criou classe pessoa, classe pessoa, 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 toda hora, né? Porque aquela coisa chata, eu vou mudar um pouquinho aqui, e hoje a gente vai trabalhar com uma classe diferente, a gente vai criar uma classe aqui com o nome de dog. Ou seja, a gente vai trabalhar com uma classe cachorro aqui, galera, pra mudar um pouco aí, tranquilo? Então vamos lá. A gente vai começar a criar, criamos a nossa classe com o nome dog aqui, tranquilo? A gente vai criar os atributos e os métodos aí desta classe, tranquilo? Então vamos lá. Então primeiro, galera, a gente vai criar aqui os atributos, ok? Então como sempre, o tipo private, ou seja, ele está encapsulado, ele só pode ser acessado dentro desta classe que está com o nome dog, tranquilo? E aqui a gente vai criar aqui os seus valores aí, então eu vou criar nome, ambos do tipo string. Vai ser nome, galera, e raça, beleza? Quando a gente está trabalhando aí com cachorro, a gente vai criar nome e raça, bem tranquilo, tá ok? Então aqui a gente acabou de criar o atributo, bem tranquilo até aqui, né? A gente já fez isso em, acho que, três ou quatro vídeos, então eu creio que já não tem mais dúvidas, beleza? Então aqui agora a gente vai criar, galera, uns métodos, beleza? Então eu vou criar, o que é esse método? Vou criar dois métodos aqui, galera. Um método de sepote, que é a nossa função, ok? Esse aqui a gente vai trabalhar, como de costume, pra mostrar dados. Vou colocar mostrar dados aqui, que é pra exibir os dados aí desse dog-dog aí, tranquilo? E a gente vai criar um segundo método aqui, como é, do Gvoid, que é a função, galera. Eu vou dar um nome de play pra ele, tranquilo? Beleza. Então a gente criou aqui os nossos dois métodos, tá ok? Aqui acima, galera, a gente tem que... Isso é, criar o nosso construtor aí, tá ok? Tranquilo? Então, como de costume, o nosso construtor eu chamo a crasse, beleza? E passo aqui com o parâmetro aí os tipos. Então, é, dois, tem dois tipos, o exame, tipo string, tranquilo? Então, aí está. A gente acabando, acabamos de fazer aqui. A gente criou aí a nossa crasse, tranquilo? Depois da crasse a gente criamos aí os nossos atributos, tranquilo? E depois aí dos nossos atributos, a gente fez o nosso método aí, e aqui simplesmente a gente fez o nosso construtor, tranquilo? O que a gente vai fazer agora, galera? A gente vai criar aí o nosso destrutor, bem aqui embaixo aqui, tá ok? Então, galera, em C++ a gente utiliza a seguinte tag pra criar aí um destrutor, tá ok? Então, galera, eu vou chamar isso aqui de ondinha, tranquilo? Então, galera, se você ver essa ondinha no seu nome, nossa, pessoal, realmente, desculpa, não assumiu o nome da mente como chama isso aqui, tranquilo? Mas, eu sei que a galera vai detonar nos comentários aí, mas foi mal mesmo. Então, eu coloco o nome de ondinha aqui, tá ok? Então, em C++, se você ver essa ondinha antes de o nome de uma crasse, ou seja, a nossa crasse aqui se chama dog, ok? Significa que você está vendo aí um destrutor de objetos, tranquilo? Então, beleza, galera, então está pronta aqui a nossa estrutura. A gente criou a crasse, a gente criou os nossos atributos, a gente criou os nossos métodos, beleza? A gente fez o nosso construtor e criou aqui o destrutor, beleza? Vamos lá inicializar o nosso construtor, lembrando que aqui é um ponto e vírgula, tranquilo? Vamos trabalhar ele aqui agora. Primeiro construtor, a gente vai chamar aqui a nossa crasse, que se chama dog, ok? Dois pontos, dog, beleza? E aqui a gente vai passar aí os valores por referência, tá ok? Então, vou passar o primeiro, tipo string, vou passar como parâmetro, ok? Então, é nome, beleza? O segundo, do tipo string, que é raça. Lembrando, galera, eu vou repetir exatamente o porquê dessa variável, o porquê da principalzinha, que a gente já viu isso em quatro aulas para trás, para não ficar repetitivo, tranquilo? Então, aqui eu pego o meu atributo nome, eu falo que o meu nome vai receber essa variável que eu acabei de criar aqui, passei como parâmetro, ok? Então, o meu atributo nome, que eu falo que esse atributo, que é o meu atributo nome, vai receber aquela variável ali, o meu nome. O meu segundo atributo, raça, ele vai receber esse valor que eu acabei de criar como parâmetro, tipo string, raça, tranquilo? Construtor, ok, beleza? A gente vai trabalhar agora aqui os nossos métodos, beleza? Então, eu tenho dois métodos. Eu tenho um método com o nome de mostrar dados, eu tenho outro método com o nome de play, beleza? Então, vamos trabalhar eles aqui, beleza? E a gente tem o nosso destrutor também. Então, vamos começar com o destrutor para ficar em ordem aqui. Então, galera, para a gente criar um destrutor, eu vou comentar aqui, criando um destrutor em C++. Então, para a gente criar aqui um destrutor em C++, o que a gente faz, galera? A gente chama Cassie, dog, ponto, ponto. A gente chama aqui o tiozinho, ondinha, que é o nome que eu utilizei. Faço o nome da Cassie, beleza? Parênteses, chave, ponto e vírgula. Só isso. Aqui, basicamente, a gente acabou de criar aqui um destrutor. Daí vocês me perguntam, mas não vai passar nenhum valor por referência dentro do parênteses, nada dentro das chaves aqui? Não, galera. O construtor é só isso que a gente tem que fazer, tranquilo? Então, aqui a gente acabou de criar aqui o nosso destrutor, beleza? Daqui a pouco a gente vai voltar nele aqui no nosso name principal. Agora, a gente vai criar os nossos métodos aqui, tranquilo? Então, eu tenho um método, que é, lembrando que é função, né, void. Então, para que é o método a gente chama, a gente chama a Cassie, tranquilo? Então, a gente tem uma Cassie com o nome dog, beleza? E o meu método se chama mostrar, faltou o N aqui, peraí, mostrar, beleza? É, mostrar dados, tá ok? Então, esse método mostrar dados. O que eu quero que esse método faça? Ele só vai exibir para a gente aqui, eu vou dar um select, tranquilo? Ele só vai exibir o nome do dog, aqui, nome do dog, tranquilo? Então, o nome do dog vai estar na variável com o nome e nome, beleza? E ele vai exibir também, galera, a raça desse dog, raça do, raça do dog, tranquilo? Então, ele vai exibir o nome do dog e a raça do dog, beleza? Aqui eu passo a variável responsável por salvar isso, que ele está com o nome e raça, eu vou dar um outline aqui. Tranquilo? Então, o nosso método mostrar dados, eu exibi os dados aí do nosso cachorro, na realidade, tranquilo? Agora, tem o nosso segundo método aí, galera, que eu coloquei como o nome é play, ou seja, o que esse dog da gente, o que ele vai fazer? Então, eu vou chamar aqui, dog, ele é do tipo voice, eu chamo o nome da classe que chama dog. O meu método se chama play, beleza? Abro chaves aqui. Então, esse método play vai fazer o quê? Eu vou falar com o meu cachorro, por exemplo, se é out, então aqui ele vai exibir um texto lá, eu vou pegar aqui o nome do dog, o nome, né? Eu posso colocar aqui, o, não vou colocar diferente, é, o dog, no quilo eu passo o nome desse dog aqui, né? Passar o nome da verdade o nome, então o nome do dog, vamos colocar agora aqui, por exemplo, por exemplo, o que está, é, está comendo, comendo ração, beleza? Beleza? Beleza, o nosso método play, o nosso dog está fazendo alguma coisa, então o nosso dog aí está comendo ração, beleza? Então, aqui a gente criou os nossos dois métodos da nossa classe aqui. Agora, a gente vai criar o nosso objeto aqui dentro do nosso escopo principal da nossa função, tranquilo? Então, vamos lá. Então, vou criar o nosso objeto. O que é o objeto eu chamo o nome da classe, primeiro, minha classe chama dog, Esse objeto eu vou colocar com o nome de faz algo, beleza? Então, objeto faz algo, beleza? Aqui eu vou passar aí, é, para o parâmetro, o que eu quero aí. Ok? Então, eu vou passar primeiro o nome do cachorro, vou colocar o cachorro que se chama Léo. E a raça desse cachorro, galera, eu vou colocar, é, como pastor alemão. Ótimo isso, né? Léo é pastor alemão. Beleza? Então, a gente criou o nosso objeto, galera. Agora, a gente vai fazer com que esse objeto chame aí os nossos dois métodos. O nosso método mostrar dados e o nosso método play, ok? Então, aqui eu chamo o meu objeto que eu acabei de criar, ele está com o nome de faz algo, beleza? Então, esse faz algo, eu vou chamar o primeiro método meu que se chama mostrar dados, tranquilo? E o meu objeto, novamente, que está com o nome de faz algo, que eu acabei de criar ele aqui em cima. Caramba. Acabei de criar ele aqui em cima, desculpa. Ele está com o nome de faz algo, né? E aqui, né? Já vamos errando, eu amo as variáveis, né? Faz algo, ok? Ponto, eu vou chamar o meu método, está com o nome de play agora, tranquilo? Então, eu chamei o meu método play, chamei o meu método mostrar dados, tranquilo? Vamos copilar, galera. Se dá algum erro devido ao nosso destrutor, que a gente declarou lá em cima, mas a gente não usou ele ainda, a gente volta e faz ele aqui, tá ok? Então, eu vou copilar, deu um erro aqui, aqui, ó, raça, eu coloquei reca, é... Qual outro erro que deu aqui? Deixa eu ver. Raça do dog, aqui, galera, eu esqueci, né? De colocar os triangulozinhos, beleza, tranquilo? Então, aí está. Ó, então o nome do dog, que é o primeiro, o nosso primeiro método aqui, que seria nome do dog. Então, ele pegou o nome do cachorro, eu coloquei como léu, a raça, eu coloquei como pastor alemão, beleza? E aqui embaixo, ele pegou o que o dog está fazendo, que é o nosso segundo método play. Então, o dog, como a gente passou o nome aqui, beleza, está comendo a ração, perfeito? Agora, galera, o que a gente fez isso, a gente vai chamar agora aqui o nosso destrutor, ou seja, a gente vai destruir esse objeto, ok? Então, galera, só uma observação que vale ressaltar aqui, o computador já faz isso automático, ok? Quando a gente coquila aqui, ele cria o nosso objeto, a gente está rodando, ok? Quando a gente clica no fechar, ele já destrói esse objeto automaticamente para a gente aí, ok? Porém, a gente tem que aprender como que funciona isso, ok? E como que você cria isso em código, beleza? Então, é isso. Após essa pequena explicação, a gente vai fazer isso agora. Então, vou pegar aqui, por exemplo, aqui, o meu objeto faz algo, beleza? Coloco um ponto, coloco aqui, principalmente, a nossa ondinha e chama, opa, a ondinha e chama aqui a nossa classe com o nome, que está com o nome de dog. Tranquilo? Ponto e vírgula. Vou dar ação, se a out de line aqui, só para dar uma up, ok? Então, chamamos o nosso objeto aqui, passamos o bracinho do dog para destruir, então, copilarmos, beleza? Mando do dog, pegou o nosso método, exibiu, só para achar, pronto, destruiu aí o nosso objeto, beleza? Então, galera, essa foi a nossa videoaula de hoje, onde a gente viu aí como que funciona aí a parte de destrutores e de objetos em C++, tá ok? Então, só uma observação, se você veio uma classe, aí eu estou falando a linguagem de programação C++, se você viu o nome de uma classe, que tem essa ondinha aqui que me fugiu no nome da mente, antes da classe, você sabe que isso é um destrutor, ok? Então, para quem trabalha com programação, entrou novo na empresa, pegou todo aquele código de outro programador e você viu uma linha de código, uma classe que você está precisando acessar, ela tem isso aqui, significa que isso é um destrutor, tranquilo? Lembrando que, em caso de dúvidas, eu estou à disposição para tirar as dúvidas de vocês, é só deixar nos comentários que, assim que eu visualizar, eu terei o maior prazer em responder todas, tranquilo? Por hoje é só, ok? Dando sequência a nossa videoaula, a gente vai continuar aprofundando um pouco mais em programação e entrada a objetos, beleza? Paro por aqui, se cuidem, até o nosso próximo video, bye bye! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho